Música Sem lápis na pó, nunca comer o cru Sem lá puxar na boca, tem algo que tá lavando Que tá lavando, que tá lavando Nossa alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Gente do namoro, nunca comer Um tolado lapido, solamos xanapó Sem lá puxar na pó, lá puxar na pó Nossa alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Tá chindo o mar pra nunca morrer Tá batendo na peito, tá suco de dentro Namor, namor, namor Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Som lá puxar na boca, nunca ver Esmar pra buco, tá levando Tá levando a peito, tá levando a peito Tá levando a peito, tá levando a peito E nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Namor, namor E tá trazer o mundo, cabo verde A boca empacada, na crista de buzomba Na crista de buzomba, de buzomba Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor Nos alma cara nova, ora que não tola Namor, namor, namor